Tenho barcos, tenho reino, tenho navios no mar. Tenho navios no mar, tenho navios no mar. Tenho amor ali de fronte. Tenho navios no mar. Tenho amor ali de fronte. Não me posso soar. Já fui mar, já fui navio. Já fui chão em escalé. Já fui moço, já sou homem. Só me falta sergonha. Só me falta sergonha. Só me falta sergonha. Já fui mar, já fui navio. Já fui mar, já fui mar. Já fui mar. Já fui mar. Já fui chão no bar. Já fui mar. 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 Já fui mar, já fui mar. Já fui mar. ãos?